Agora nós vamos ter a primeira palestra de estudantes dessa manhã, com o Lucas Henrique Rocha de Souza, do FMG, que vai nos falar de espaços lambda euclidianos. Pode começar, então? Bom dia a todos. Está dando para ouvir? Vou falar sobre espaços lambda euclidianos. Esse conceito, esse nome foi cunhado por mim para fazer uma espécie de alusão aos espaços delta-hiperbólicos definidos por Gromov e Rips, mas a definição é completamente diferente, só para dar uma ideia mais ou menos parecida. Vamos lá? O que eu quero com esses espaços? Minha ideia é definir espaços que tenham características parecidas com os espaços euclidianos. Então, para isso, pensei, o que os espaços euclidianos têm de importante? O que a geometria deles difere da geometria de outros espaços? Então, três fatores me foram marcantes para poder defini-los. Primeiro, espaços euclidianos têm homotetia. Os outros dois são relativos às isometrias do espaço. O espaço tem translações e rotações. São características que, quando a gente vê em outros espaços, em variedades rimanianas, isso não é comum de aparecer. Aliás, não sei necessariamente se tem umas definições razoáveis para isso. Tem outras, mas diferentes das que eu fiz. Então, eu tentei defini-los para espaços métricos, definir essas características e construir espaços que possuam essas características. Então, vamos começar com homotetias. Se eu tenho um espaço métrico, uma homotetia é uma aplicação de MNL mesmo, em que a distância de dois pontos é sempre ampliada pelo fator λ. λ foi o fator que eu defini para o motetia, em que eu pedi diferente de 1, senão eu tenho uma isometria e eu não quero isometria. Então, eu tenho o λ diferente de 0 também, porque eu quero uma objeção, senão eu colapsaria necessariamente em um ponto e eu também não quero esse tipo de coisa. Então, vamos lá, uma homotetia é isso aí. Exemplos de homotetias. Eu tenho o RN, com aplicação, simplesmente, multiplicação por escalar. Eu tenho o RN menos o 0, com a mesma aplicação, até porque na de cima o 0 era ponto fixo. A terceira ali, o conjunto de esferas concêntricas, concentro em 0. Contando com 0 também, inclusive, com as esferas de tamanho natural, eu posso fazer uma ampliação delas também. E, por último, na verdade, tem que ter uns tamanhos específicos. E, por último, espaços com... Se eu já tenho uma homotetia em um ponto, se eu já tenho uma homotetia em um ponto, por exemplo, tem esse ponto. Esse ponto aqui é levado em um ponto para cá. Se eu tenho uma... E esse ponto aqui é um ponto fixo. Se eu tenho uma... Uma isometria em que leva esse ponto nesse... E esse ponto nesse aqui, por exemplo, então, eu tenho que a... Que a homotetia composta... Que a composta dessa homotetia com a isometria também vai ser uma homotetia. Então, essa distância... Se essa distância aqui é igual a essa, essa distância aqui é igual a essa distância. Então, eu tenho como montar novas homotetias a partir da primeira. Contra exemplos para esses espaços, para espaços que admitam estruturas assim, são, por exemplo, espaços cuja métrica é limitada. Por exemplo, se eu tenho uma... Se eu tenho uma esfera. Se eu vou tentar fazer uma homotetia nela, eu tenderia a ampliar a esfera. Mas a esfera maior não está contida, na menor. Até porque eu só tenho uma esfera. Então, eu não posso fazer isso. Mais especificamente, espaços compactos. Eu não posso fazer isso. Exatamente por esse argumento de... De... Diâmetro. Espaços delta hiperbólicos, para quem sabe, com... Não admitindo espaços zero hiperbólicos, também são outros tipos de... De espaços que não admitem... Não admitem nenhum tipo de homotetia. E... Espaços... Os espaços hiperbólicos. Também não. Como vimos na palestra do professor João Lucas, sobre... Sobre o quinto postulado de Euclides, um equivalente ao quinto postulado seria que... Não existe... Que existem triângulos... Semelhantes que não são congruentes. Logo, se eu... Se eu negar esse postulado, que é o caso da geometria hiperbólica, eu não tenho como ter triângulos semelhantes. Se eu não tenho como ter triângulos semelhantes, eu não posso ampliar. Eu não posso ampliar, não tenho alguma tetia. Nos espaços hiperbólicos. Continuamos. Vamos lá. Agora eu vou definir... O espaço... Semi-euclidiano. Vou definir espaço semi-euclidiano. O que seria o espaço semi-euclidiano? Seria um espaço razoável em que eu gostaria de trabalhar. A princípio, seria um espaço com uma tetia, um espaço em que... em que o grupo de isometrizagem transitivamente, ou seja, não tem diferença entre... não tem diferença entre pontos diferentes do meu espaço. E eu preciso que... o espaço é geodésico, completo, e eu preciso que a uma tetia, ela tem uma propriedade especial. Por exemplo, se eu tenho... esse ponto aqui, uma tetia, suponhamos que ela tenha esse ponto fixo, nós vamos ver que esse espaço sempre tem uma tetia de ponto fixo. Toda uma tetia tem um ponto fixo. Então, se eu tenho um ponto que não seja o ponto fixo, e tem uma geodésica que liga esses dois pontos, uma geodésica, vamos supor, uma geodésica total, e eu tenho uma tetia, vamos supor que essa tetia encolhe as distâncias, então, a aplicação de uma tetia leva esse ponto para um outro ponto que está dentro da geodésica. Por exemplo, homotetias que não cumprem isso são translações compostas com uma homotetia que cumpre, no caso euclidiano, em que eu tenho um vetor, além de ampliá-lo, eu giro, eu não quero que isso aconteça. por isso, essa garantia de que, essa necessidade de que os, de que fique na mesma geodésica. Então, eu vou chamar esses espaços de lâmbidas semieuclidianos. A ideia por trás da, da necessidade do espaço ser homogêneo, seria que eu quero construir através de, através de grupos, eu quero construir uma estrutura de grupo para o meu espaço. Isso é raro de acontecer, eu quero uma certa garantia que esses espaços tenham estrutura de grupo. Então, é natural pensar que o espaço é homogêneo, porque se o espaço tem uma estrutura de grupo com uma métrica invariante, então, esse espaço é homogêneo necessariamente. Vamos seguir. Vamos lá. Algumas propriedades desses espaços. primeiro, a homotetia tem um ponto fixo, necessariamente. Por quê? Porque, um, meu espaço é completo, dois, a homotetia com λ menor do que um é uma retração. Então, só aplicar o teorema do ponto fixo de Banach garante a existência de um único ponto fixo. Dois, a galeva geodésicas e ingeodésicas, que seria natural por conta de que é apenas uma ampliação. E três, M é unicamente geodésica, totalmente geodésica. O que eu quero dizer com isso? Dados dois pontos, sempre existe uma geodésica que liga os dois pontos. E, segundo, se eu tenho uma geodésica, ela pode ser estendida infinitamente para os dois lados. ou seja, eu tenho uma geodésica total. Uma aplicação, uma aplicação gama de R, no meu espaço M, que é isometria, que preserva a distância. Um contra-exemplo para o espaço λ λ-semeuclediano é esse. Não exatamente esse, eu tenho que... Imaginemos que cada arco, a parte de cima e a parte de baixo, é uma circunferência. Esse aqui foi usado só para poder fazer o desenho mesmo, não para o programa de plantar gráficos. Essas circunferências, se você pega uma circunferência, a circunferência logo à direita tem, por exemplo, o dobro do raio. E elas são... os centros delas são... são... colineares. O que que eu tenho? Eu tenho uma aplicação e suponhamos que eu tenho e que temos a origem também. Temos uma aplicação que leva um ponto no ponto da circunferência logo à direita em que preserve o ângulo, por exemplo. Isso seria um exemplo de uma motetia nesse espaço, mas esse espaço para começar ele não é homogêneo. Nós temos pontos diferentes e esse espaço só admite só admite a motetia as potências potências podendo ser negativas, potências inteiras de 2. Não podemos ter uma 3 ou uma tetia, por exemplo. Então, esse espaço não é lambda euclidiano, lambda semi-euclidiano. Vamos lá? O próximo passo agora... Tá, nós temos espaços lambda semi-euclidianos, mas essa definição é um pouco ruim porque a princípio ele pode ser lambda semi-euclidiano para um valor, mas pode não ser para outro. eu quero garantir que um espaço, por exemplo, meio-euclidiano é um terço semi-euclidiano. Para isso, vamos utilizar essas proposições. A primeira, se eu defino o conjunto de homotetias de ponto fixo M0, M0 pertencente ao meu espaço métrico, que fixem geodésicas, unido com a aplicação da identidade, nós temos uma estrutura de grupo e um homomorfismo desse grupo no grupo nos reais, nos reais com a multiplicação. Em que esse homomorfismo é simplesmente dado por... Eu tenho uma aplicação, vamos lá. Uma aplicação de HM0 em R estrela, que leva a aplicação em λ em que H é λ homotetia. Isso é um homomorfismo, é um... Mais do que isso, isso é um monomorfismo e o que eu quero provar é que é um app também. Para isso, eu vou precisar dessas duas proposições. Primeira, que se eu tenho uma sequência em... sequência em R em R com a multiplicação, R mais, na verdade, eu tiro a componente negativa. Se eu tenho uma sequência em R mais que converge para 1, então o grupo gerado por essa sequência é denso. Por que eu quero isso? Porque eu quero provar que essa aplicação, a imagem dessa aplicação é densa em R estrela. Sendo densa em R estrela, sendo densa em R estrela, eu consigo construir também homotetias que... homotetias para todos os outros possíveis valores que a princípio não estariam nessa imagem. ou seja, eu posso completar essa aplicação. Isso aqui, apesar de... esse aqui, dado uma topologia, esse aqui seria completo, mas não vamos mexer com a topologia disso aqui não. Nós temos que a imagem desse aqui é completa, dessa aplicação completa, e a imagem é densa. Então, ela tem que ser o R estrela todo. para isso, seria um pouco complicado fazer um caso geral, então, pegamos um caso mais simples. Eu pego um espaço meio semieuclidiano, e eu quero provar que todas existem outras homotetias. Vamos lá. A demonstração vem nesse triângulo. Espanhamos que a homotetia meio semieuclidiana tem ponto fixo A. Nós temos, nesse caso, que esse ponto aqui e esse ponto aqui são pontos médios desse segmento e desse segmento. Então, e esse ponto aqui, ponto médio desse, e sempre eu pego, vou pegando ponto médio para cá, ponto médio para cá, ponto médio para cá e ponto médio para cá. Essa é a construção. Por que eu quero fazer isso? Por homotetia, opa, desculpa. Por homotetias, nós temos que esse segmento é a imagem do segmento B, pela homotetia H. Então, esse segmento tem um comprimento meio desse aqui. Se eu fizer argumento parecido, pegando homotetias em B e B', eu construo, consigo que esse segmento, a imagem desse segmento é esse e a imagem desse segmento aqui é esse aqui. Em B e em B', respectivamente. Então, eu consigo concluir que o comprimento desse segmento e desse é o mesmo e é a metade desse aqui. Agora, por uma homotetia nesse ponto aqui, no ponto médio aqui, nós temos que o comprimento desse segmento é a metade desse segmento. Então, somando os três aqui, nós temos que o comprimento do segmento que leva a esse ponto nesse ponto é três meios desse aqui. na verdade, não. É menor ou igual a três meios dele. Porque nós podemos somar, mas não necessariamente a união desses três segmentos é um segmento. Pode ser que esse aqui seja maior do que o necessário. Então, vamos tentar provar que é ele de fato. Para poder fazer isso, exponhamos que seja menor. Exponhamos que seja menor. Com isso, nós fazemos um passo parecido. Desse segmento aqui, o tamanho dele é o dobro desse segmento por uma tetinha em B. E mesma coisa para esse segmento em uma tetinha em B'. Vamos supor, nós temos um segmento X o AB qual que é o valor ali? 2,1 2,4 2,1 2,4 essa distância H dessa distância é igual melhor não fazer isso esquece isso essa distância aqui seria meio dessa em que essa tem um delta que é a diferença dele para a soma dos três e o outro mesma coisa somando com o do meio nós temos que o delta ele permanece daqui para baixo se ele permanece daí para baixo e terá no processo desse aqui a imagem desse por uma tetinha em B é esse esse segmento aqui e por B' esse segmento nós temos que essa diferença entre o tamanho da geodésica e a soma dos comprimentos sempre difere desse valor delta tomando o limite de todas da sequência desses pontos aproximando de B e desses pontos aproximando de B' nós temos que o comprimento o comprimento de B' difere também por esse valor de delta o que é um absurdo porque de início esse comprimento aqui ele é o dobro desse ou seja esse aqui é três meios desse esse aqui é três quartos desse aqui então de fato esse esse segmento aqui tem um comprimento tem um comprimento três meios podemos fazer o mesmo argumento para poder mostrar os comprimentos desses aqui três meios cinco quartos oito não três quartos na verdade três quartos desculpa três quartos do de baixo sete oitavos do de baixo quinze dezesseis avos do de baixo então nós temos uma sequência de comprimentos temos uma sequência de comprimentos da forma dois elevado a N dois elevado a N menos um sobre dois elevado a N em que todos esses comprimentos são permitidos ou seja eu posso fazer uma homotetia de ponto fixo A que leva esse segmento nesse segmento e essa homotetia é uma homotetia de três quartos sendo assim nós temos que a imagem a imagem dessa aplicação é um conjunto pelo menos tem um subconjunto que converte para um logo essa imagem é densa pela proposição anterior se ela é densa então nós temos que que essa aplicação é sobrejetiva sendo sobrejetiva é aprovado o teorema tá agora nós temos um problema esse resultado foi feito só para meio e fazer algo parecido para outros para outros valores é complicado então a ideia foi o seguinte eu pego o mesmo espaço em que eu mudo eu mudo a métrica dele para esse valor aqui se o espaço é λ1 euclidiano e eu quero que ele seja λ2 euclidiano eu utilizo essa nova métrica isso aqui é de fato uma métrica e esse novo espaço que é o mesmo só que a distância é diferente é λ2 euclidiano mas então se esse se eu tenho eu posso transformar um espaço λ2 de um λ2 euclidiano para o outro eu transformo para meio e eu transformando para meio eu tenho a seguinte propriedade homotetias no primeiro espaço são homotetias no segundo espaço só mudando o valor da homotetia com isso se eu posso sempre transformar para meio e para meio nós sabemos que tem homotetias para todos os valores possíveis então todo espaço tem uma tetia para todos os valores possíveis e eu garanto que todo espaço é λ2 euclidiano para qualquer λ ok? agora o próximo passo é definir vamos definir geodésica é geodésica não desculpa é translação a ideia por trás de translação a meu ver é se eu tenho um ponto primeiro uma isometria aplico a isometria leva a outro ponto existe uma geodésica total que liga os dois se eu aplico de novo essa isometria eu levo para outro ponto em que eu quero que esse terceiro ponto pertença à geodésica como mostra o desenho pertence aquilo ali são três geodésicas e eu peguei um ponto apliquei uma vez criou a geodésica apliquei duas vezes continua na mesma geodésica apliquei três vezes continua na mesma geodésica e eu não quero que o ponto volte por exemplo o que aconteceria seria numa reflexão então por isso aquela garantia de que um ponto um ponto definido pela ação ele está entre ação de entre ação ações de potências vizinhas vamos lá agora uma ação de grupos vou precisar de ação de grupos qual que é o propósito agora se eu tenho um grupo ajo faço ele agir no meu espaço eu gostaria que se ele agisse de uma forma razoável eu gostaria que o meu espaço já tivesse através dessa ação ele garantisse uma estrutura de grupo o que isso não isso muito raro acontece vamos lá uma ação geométrica bem comportada é uma ação por isometriz é compacta ou seja o espaço de órbitas é compacto que é o equivalente ao enunciado de que de que qualquer órbita é r densa para um r o que que seria r densa se eu tenho um conjunto tenho meu espaço tenho um conjunto esse conjunto é r denso se eu pego para todo o ponto dele uma bola de tamanho r eu preencho o espaço todo com essas bolas seria uma generalização de densidade e a terceira propriedade é que ele é propriamente descontínua ou seja se eu pego um compacto e faço o grupo agir sobre esse compacto a interseção das imagens desse compacto pela ação do grupo a interseção é vazia apenas para a interseção é não vazia desculpa ali está errado apenas para uma para um conjunto finito ali menor que alef zero é simplesmente um conjunto finito vamos lá então a proposição principal o que que ela diz se eu tenho espaço eu tenho espaço lambda euclidiano e eu tenho um grupo abeliano agindo por translações e essa ação é livre e geométrica então o que que eu quero eu tenho uma outra ação do mesmo grupo em que a ação cumpre cumpre isso aqui ou seja seria o mesmo que pedir que essa ação diminua a distância entre os elementos de uma de uma órbita ou de qualquer órbita com isso o desenho aí a demonstração simplesmente achar essa ação aqui em que H é a homotetia um desenho que ilustra isso nós temos uma órbita esse ponto aqui é o ponto M0 temos a órbita dele por uma ação e a nova ação vai fazer simplesmente isso encolhe a primeira órbita e coloca ela dentro da da órbita que já existia com isso eu tenho uma órbita R densa na primeira ação e uma órbita R sobre lambda densa ótimo eu posso iterar esse processo fazendo os fienes recursivamente com isso eu tenho o seguinte uma sequência em G1 G0 G1 G2 em que todos os grupos são isomorfos e a aplicação a aplicação é vamos chamar de FI de G é sempre G elevado a lambda lambda porque eu pedi um lambda natural lambda menos um natural então nós temos uma cadeia de homomorfismos e uma cadeia de ações em M isso aqui é uma ação não é bem uma ação mas só para ilustrar como nós temos essa cadeia aqui nós podemos pegar o limite direto esse limite direto ele age sobre M também esse limite direto como essas aplicações aqui são injetivas nós podemos pensar como união de todos esses grupos isso induz uma ação e as órbitas de um determinado elemento em cada uma das ações estão diminuindo então a órbita do mesmo elemento no G no G infinito ela é densa bem se ela é densa ela também age é uma ação geométrica e livre por translações então essa órbita é boa digamos assim a ilustração vai cada vez diminuindo mais tá nós temos uma órbita densa e o grupo é abeliano o que nós podemos fazer nós podemos completar esse grupo e dar uma estrutura dar uma estrutura métrica para esse grupo com isso o nosso espaço ele vai ter ele o nosso grupo vai herdar a estrutura métrica do nosso espaço o nosso espaço é completo e o grupo e o portanto o espaço tem estrutura de grupo invariante propriedades tanto o grupo quanto o limite direto quanto o completamento são livres de torção vou deixar isso aqui os dois últimos eles são λ-1 divisíveis e eu tenho que os completamentos se eu pego dois λ diferentes e faço esse mesmo processo eu tenho que os dois completamentos são isomorfos portanto o completamento é divisível e se o completamento é divisível pelo teorema de classificação de grupos abelianos divisíveis ele é uma soma de uma soma direta de cópias de Q ótimo agora se eu tenho o meu espaço se eu suponho que o meu espaço é próprio ou seja se o espaço se as bolas se as bolas fechadas elas sempre forem compactas eu tenho pelo 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 lema de Milner Schwartz que esse grupo o grupo que age sobre o espaço é finitamente gerado mas se ele é abeliano finitamente gerado o livro de torção ele é Z mas se ele é Z na hora de fazer o grupo de divisão relacionado a ele pelo procedimento do limite direto ZN desculpa ZN soma de cópias de Z então para poder fazer aquilo ali eu tenho QN e na hora de completar nós temos RN então nós temos necessariamente que o meu grupo o grupo que dá a estrutura para o meu espaço é isomorfo RN é isomorfo e homeomorfo e a estrutura e a métrica do RN provém de uma norma de um espaço vetorial tá ótimo é euclidiano então não nós temos esses dois esse exemplo aqui que são as normas LP essas normas LP são semieuclidianas também e um contra-exemplo seria a norma do máximo a norma do máximo não é semieuclidiana porque o espaço não é unicamente o adésico isso dá para ver através de do fato que a bola não é estritamente convexa de P maior que 1 é P maior que 1 P maior que 1 isso mesmo é isso mesmo então nós temos temos que é necessária uma condição para restringir esses espaços para ter apenas o espaço euclidiano e para isso eu utilizei a terceira e última propriedade inerente dos espaços euclidianos que é a existência de rotações o que é uma rotação é simplesmente uma isometria que deixa um ponto fixo eu vou chamar de rotação nesse ponto para isso nós temos essa essa condição aqui eu tenho que o estabilizador se o estabilizador age transitivamente o estabilizador do ponto fixo pela ação do grupo de isometrias age transitivamente na bola de centro em 0 em raio 1 então o meu espaço é dito lambda euclidiano no lugar de semi esses espaços são euclidianos se eles forem próprios claro por que o teorema de Mazu-Hulland se eu tenho um espaço vetorial com uma norma e t pertence ao grupo de isometrias em que logo t 0 é igual a 0 t pertence ao grupo de isometrias e é uma aplicação linear por essa condição não desculpa t pertence ao grupo de isometrias e t de 0 igual a 0 então t é linear por que? eu peguei as bolas e com isso eu garanto que uma bola do meu espaço é igual é o mesmo conjunto de uma bola do espaço euclidiano então ele tem que ser o espaço euclidiano portanto o teorema final se o meu espaço é próprio o λ é euclidiano nós temos e existe um grupo abeliano que age geometricamente livremente por translações então o espaço é euclidiano para alguma dimensão esse é o resultado final e isso aqui é só uma versão para quando o espaço não é próprio que eu sempre posso imergir o espaço euclidiano lá dentro para qualquer conjunto finito de pontos e é isso essas são as minhas referências e e só